Uau! Eu combatei o álbum de figurinhas de Stormcrow antes de todo mundo. E melhor, antes do Neo! Completou nada. Ainda falta a figurinha do Doutor Penumbra. Pra mim só falta uma também. A mesma que a sua. Do Doutor Penumbra. Falta a mesma figurinha pros dois. Quem vai terminar o álbum primeiro? Um pacotinho perdido no meu bolso. Que azar, eu já tenho essa. Não é uma do Doutor Penumbra, né? Troca comigo, troca comigo! Glinda, óbvio que ela vai escolher. Né, Carol? Calma, gente. Vamos resolver isso de forma calma, civilizada e sem pressão. Claro, Carol. Você só precisa decidir qual de nós dois é seu melhor amigo. Sem pressão. Ah, se ao menos eu tivesse mais uma figurinha do Doutor Penumbra. Boa! Eu uso o poder da Tiara pra duplicar a sua figurinha. Você trouxe o vilão Doutor Penumbra pra escola. Oh! Plim! Da! Nos encontramos novamente para o meu desprazer. Carol, aconteça o que acontecer. Não olha pra luz da maleta. Ela vai sugar toda a sua alegria. Desculpa, eu olhei pra luz. Eu nunca faço nada direito. Professor Plínio! Professor, só queria mais uma vez pedir desculpa por toda a confusão da última vez. Seus dias de vilania acabaram. Você não vai mais sugar a alegria de ninguém, Doutor Penumbra. Meu nome é Plínio! Não! Aqui só tem... ... 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 Ficou demais, professor. Valeu por me deixar ajudar. Foi um prazer, Nel. Olha só quem está aqui, Nel. A nossa inimiga da Tiara. Nel. Foco aqui. Você não percebeu? Isso não é professor Plínio. É o Doutor Penumbra. O quê? Então isso aqui não é uma antena para sincronizar 500 canais de televisão? Um capacitor, revertedor, alegrístico, plasmático... Ah! Ah! Ah... Agora... ...eu vou me chucar... ...toda a alegria do mundo! Será que a gente já devia estar se sentindo tristes? Acho que sim. A máquina dele não funcionou! Vamos fingir que a gente está tristes. Assim, dá tempo do meu poder recarregar. De todos os heróis do mundo. Eu fui ser amiga do Neo. Cadê a Mulher Maravilha? O super-homem? Eu... Pode fingir menos, tá? Meu poder tá quase em 100%. Dessa vez, o professor Plinio não escapa. Você ainda tá confundindo o doutor Penumbra com o professor Plinio. Por quê? Por quê? Você está rindo? O que acontece? Por que isso aqui não funciona? Esquecemos algo? Não. Muito bem. O crapa não funcionou. Mas eu ainda tenho a minha valeta. Preparados para ficarem tristes? Isso é pior que quando Deus se vestiu de árvore de Natal. Você devia estar derretendo. Você me confundiu com o professor substituto e quis me derrotar com... Um pisca-pisca. Falando assim parece bem pior do que foi. Pára, pára, pára! Para com isso! Para com isso! Para com isso! O que é isso? Pisca-pisca! 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 Coates, vando deveuando ser algo mais difícil. Pára estimulada na sua frente! Tchau, tchau